Ligado, comodo, tem Sou embaçado, pesado Pros inimigo, meu rap é o campo minado Minado, e aí? Sou embaçado, pesado Quem conhece tá ligado, ligado, comodo, tem Sou embaçado, pesado Pros inimigo, meu rap é o campo minado Explode, e aí? Sou embaçado, pesado Vamos ver agora com a batida, certo? Ele já tá lá, mano Quero ver ali, hein? Quem conhece tá ligado Quem conhece tá ligado Quem conhece tá ligado Quem conhece tá ligado, ligado Quem conhece tá ligado, ligado, comodo, tem Sou embaçado, pesado Pros inimigo, meu rap é o campo minado Minado, e aí? Sou embaçado, pesado Quem conhece tá ligado, ligado, comodo, tem Sou embaçado, pesado Pros inimigo, meu rap é o campo minado Explode, e aí? Sou embaçado, pesado Então curte, nós que se abrem Quem somos, cês já sabem Mesmo que a Gima ganhem Castelos que desabram, eu já tô Rap e rap, 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 rap e tal É a mesma estrada É a mesma estrada Fiz a candidato, fui por um matar de chão E hoje os velhos filhão da puta Tá tudo que tu é na mão Petro 3, Street Squad, here we go Extradição, enemigo que te ouvir sem amor Irá com o Pio, quem sim? Sou meu nome, insisti o ganhador é o you What the fuck are you? Dê-lhe o Foramal